Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBK de edição de projetos e hoje nós vamos continuar a nossa aula de AutoCAD sobre o comando Mirror. O comando Mirror serve para você fazer o espelhamento de um objeto, fazer o rebatimento. Só que o comando Mirror só funciona quando você clica a partir do centro do objeto que você quer criar. Então nesse exemplo nós temos o que? Nós temos uma cruz e aqui uma espécie de um polígono. Então para você desenhar o Mirror, você só vai usar o comando Mirror, você só vai desenhar um pedaço da peça, ela tem que ser simétrica, ou seja, lados iguais, e a partir de um pedaço da peça eu digito o ângulo e vou complementando o resto. Então nesse caso aqui eu vou desenhar somente a parte de cima. Então eu vou começar pelo círculo, está aqui, eu tenho um círculo, vou dar o comando Círculo, vou clicar aqui, um círculo com raio 15. Tudo bem, aí eu vou digitar o comando Pol, Enter, 3, vou clicar aqui no centro, escrito, e aí eu clico aqui, tem esse pedaço. O que está faltando? Tem que desenhar a parte de dentro, que é essa parte preta com a espessura maior. Então eu sei que essa espessura, eu vou desenhar até aqui, ela tem daqui, até aqui, um tanto, E daqui para baixo tem 25, do meio até aqui, 25, então eu jogo 25, tá? Usei o comando Pol, Enter, aqui eu tenho que dar a espessura, para dar a espessura eu clico duas vezes na Pol, Enter, venho na opção Width, e digito a espessura, 7, tá? Aqui é um pouco diferente, por quê? Eu tenho que desenhar em forma de seta, né? Então, a forma de seta, na verdade, eu tenho que vir até aqui, puxo isso aqui para baixo, dou o comando Pedit, né? Aí eu faço o quê? Eu tenho que fazer a opção Width, não, vou selecionar ela, botão direito, propriedades, e aí eu vou escolher assim, ó, na área parte de geometria, Global Widget, eu ponho 7, começa aqui, só que o, não, desculpa, é Start Widget 7 e o Widget 0, tá? Ó, só que tem que fazer o contrário, então o Start é 0 e o End é 7, vai ficar dessa forma, tá? Beleza, tá aqui, tem que copiar para o lado, eu sei que tem 50 do eixo do círculo, então eu vou dar o comando Copy, seleciono, clico aqui na base, vejo se o F8 está ligado, digito 50, tá? O que está faltando? Está faltando fazer esse retângulo aqui, então esse retângulo, para eu fazê-lo, eu vou criar uma X-Line aqui, outra aqui, e outra a partir do centro do círculo, tá? Aqui, e aí eu dou o comando 25 para cada lado, tem 25 daqui até aqui, 25 daqui até aqui, e 25 daqui até aqui, comando Offset, 25, clico aqui, aqui, e aqui, tá? Para auxiliar também, eu vou criar uma X-Line aqui na base da linha, tá? Então, o meu pedaço de círculo vai ser o quê? Ele vai ser isso aqui, olha, ele vem aqui, vem aqui, vem aqui, então para facilitar, eu vou dar o comando PL, vou clicar aqui, 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 e aqui, e aí eu apago as X-Lines. Prontinho. Eu tenho esse pedaço aqui, certo? Que é o pedaço da cruz. Para eu dar o comando 1000, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o centro da minha peça. Eu sei que essa cruz aqui, ela é quadrada, por quê? Ela tem 200 de base e 200 de altura. Se eu contar, ó, 25 mais 25 mais 25, 75, mais 50, 125, mais 25, mais 25, mais 25, 200. Então, tem 200 aqui e 200 aqui. Então, eu tenho que girar a partir de onde? Do centro, do centróide. Então, eu sei que o centróide é o 100, ou seja, coordenada 100 e 100. Então, eu vou clicar aqui, vou criar uma linha partindo do meio, midpoint, e vou jogar 100 para baixo, certo? Então, eu vou girar, peraí, line, pegar daqui para baixo, 100. Então, o comando mirror tem que ser da onde? Eu tenho que partir daqui, tá? Então, o comando mirror, você vai digitar M-I-R-R-O, ou só M-I, dá um Enter. Ele vai pedir para você selecionar o que você quer rebater. Então, no caso, isso aqui só. Dá um Enter. Clica no centróide para você girar. E olha só, dependendo da forma que você põe o mouse, ó, ele vai rebater. Ele mostra como vai rebater. Se você está com o efeito ligado, ele sempre vai rebater 180 graus, tá? Só que, como eu quero rebater aqui, ó, eu tenho que prestar atenção no ângulo. Está vendo que, na medida que eu vou girando, ele mostra aqui, ó, ali em cima aqui no cursor, o ângulo que eu estou. Para eu deixar certinho aqui, ó, tem que ser o ângulo 45 graus. Então, como é que faz? Você vai digitar Shift vírgula, para fazer o sinal de menor, e vai digitar 45 e dá um Enter. Tá? Ó, ele já fez. Aí, é só você clicar aqui, tá? Você travou os 40... Quando você digita o ângulo de 45 e dá um Enter, ele trava. Aí, é só você clicar em qualquer lugar. Ele vai falar assim, você quer apagar o objeto original? Não. Então, ó, copiou aqui. Vou fazer a mesma coisa de novo. Dou o comando Mirror. Seleciono. Pego aqui. Ligo o F8, certo? E só oriento para cá e dou um Enter. Ele vai perguntar... É, clico aqui. Ele vai perguntar, quer apagar? Não. Certo? E por último, eu vou selecionar esse aqui, ó. Vou pegar aqui. Pego sempre aqui. Jogo para cá, para aparecer do outro lado. Clico. Ele vai perguntar, quer apagar? Não. Aí, beleza. Para terminar, o que você faz? Você só emenda as peças, né? Então, você pode usar o comando PL. Clica aqui. Clica aqui. Aqui até aqui. Aqui até aqui. Aqui até aqui. Para deixar com a espessura, você pode usar o pincel. Aqui, copia o estilo, né? Digita MA. De Match Property. Dá um Enter. Clica no original. E aí, você vai ver que vai aparecer o pincel em cima do cursor. E você clica onde você quer replicar. Então, aqui. Aqui. E aqui. Certo? Então, está aí, ó. A nossa primeira peça está pronta. Certo? Vamos fazer a segunda? A segunda é o seguinte. Nesse caso aqui, eu tenho que entender o seguinte. Eu tenho um polígono. Só que esse polígono, para me orientar, na verdade, é um triângulo, tá? E eu sei que quanto que é o ângulo interno de um triângulo? 60 graus. Somar 60, mais 60, mais 60. 180 graus. Então, cada pedaço do triângulo tem 60 graus. Isso aqui vai me orientar na hora de digitar o ângulo do Mirro, tá? Então, eu tenho que escolher um lado para eu desenhar. E aí, eu replico no resto. Vamos desenhar o círculo aqui primeiro, né? Ó, o círculo, ele tem um diâmetro de 15. Então, eu vou dar o comando círculo, clico aqui, digito D de diâmetro e digito o diâmetro. 30. Eu venho aqui, clico e digito 20. Certo? Aí, agora, eu vou desenhar essas pecinhas aqui. Essa pecinha aqui é um hexágono. Seis lados. E ele tem um raio, o ciclo escrito de 5. Então, eu vou criar aqui, depois eu movo. Então, eu vou dar o comando polígono, pol, enter. Digito o número de lado. Seis. Aí, ele vai perguntar para mim. Você quer... É, clica aqui. Aí, ele quer. Você quer dentro ou fora? Fora. Então, fora, eu quero desenhar o polígono para fora do círculo. Então, é círculo escrito. Aí, eu digito o valor. Cinco. Tá? Ó. Ele fez aqui. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber a distância do... Da pecinha. São três pecinhas. Digitei aqui, solto mesmo. Depois, eu dou o comando move. Eu tenho que saber esse espaçamento aqui, ó. Do eixo do círculo até o eixo do polígono, né? Do elemento vazado. Eu sei que daqui até o final tem 50. E eu sei que... Do 50 é onde? Do centro do círculo até a base aqui. E eu sei que... Do centro do círculo, do polígono, até aqui tem 15. Então, se eu subtrair 50 de 15, é essa distância do centro do círculo até o centro do polígono, do elemento vazado. Então, é 35. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma x-line aqui no centro para me orientar. Tá? Aqui também. E vou digitar a distância de 35 a partir dessa x-line horizontal. Offset para baixo, 35. Aí, eu pego, dou o comando move, pego o centroid e encaixo aqui. Tá? Vou apagar essas duas. E agora eu vou fazer o quê? Vou copiar para o lado. Então, eu vou dar o comando copy. Tem que estar o f8 ligado. Vou jogar quanto? 30. Então, eu digito 30 para cá. Opa. 30 para cá. E jogo 30 para cá. Tá? Beleza. O que está faltando? Está faltando desenhar essa base aqui de baixo. Essa base, ela tem quanto? 21,96 vezes 2, mais 30 vezes 2. Então, somando isso aí, vai dar 103,92. 21,96 vezes 2, mais 60. 103,92. Então, quanto? A partir 15 para cá, do centro do elemento vazado. Vou criar uma x-line daqui. Jogo para cá. Vou digitar 15. Offset de 15 para baixo. E vou digitar um círculo. Da onde? Do meio aqui. Vou digitar D de diâmetro. E vou digitar esse valor aqui. 103,92. Para me auxiliar. 103,92. Aí eu dou um trim aqui para cortar. Apago isso aqui e apago o círculo. Beleza. Essa base está pronta. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso girar o meu desenho. Eu sei que essa parte de cima aqui tem 34,64. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando Mirror. Vou selecionar essa parte aqui. Vou clicar no centro de rotação. Que é o centro aqui do círculo. Certo? Desligo o fio 8. E olha só. Para eu desenhar certinho. Eu preciso fazer o que? Eu preciso saber o ângulo. Certo? Então, se eu ligar o fio 8. 70 graus está para cá. Fica assim. Só que ele é inclinado. Quanto que vai ser essa inclinação? 30 graus. Tá? Então, se eu girar aqui. Eu sei que é 330. Tá vendo? Vai indicar 335, 32, 330. Então, eu vou fazer o que? Eu vou segurar. Apertar o Shift e o botão de menor. Para travar. Digito 330. Dou um Enter. Aí, ele vai travar. Coloca o oriente para cá e clico. Quando eu digito o ângulo, o Shift e o vírgula, que é o menor. Ele só trava a posição. Aí, eu clico na orientação. Ele vai falar. Quer apagar? Não. Certo? Mesma coisa do outro lado. Dou comando Mirror. Venho aqui. Seleciono. Pego o centro. E eu vejo que aqui, ó. Eu tenho que digitar exatamente 30. Então, eu aperto Shift, vírgula. 30. Vai travar. Certo? Então, é só clicar ou para cá ou para cá. Aí, ele vai perguntar. Quer apagar? Não. Certo? E aí, para finalizar, você só emenda os lados. Tá? Tudo bem? Se eu der o comando Dist, ó. 34, 64. 34, 54. Ficou exósceles, tá? Então, basicamente, é isso. O comando Mirror, ele serve para você espelhar. Tá ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, postem aí nos comentários. É isso aqui, um abraço.